O meu convidado é o Rick Coelho, Presidente da Casa da Madeira. Bem-vindo ao nosso programa, Rick. Obrigado, Nélia. Pela primeira vez estás aqui, mas eu vi-te muitas vezes a semana passada. Thank you. Lá no Madeira Parque, não foi? Foi, foi, foi. E queria dizer obrigada a Tchino Nossa, para dar de nós a Casa Madeira, do Madeira Parque, mais uma vez uma oportunidade, fazer parte do seu evento. Não, o prazer é todo nosso, nós gostamos do local. Foi um grande orgulho ter vocês para trás e a sua gente. Obrigada. Eu gostei imenso. E espero que pelo ano possam estar junto outra vez. Ah, também, também acho que sim. Vamos lá ver, quem é que sabe, até talvez vamos fazer isto, vamos fazer uma no inverno. O que é que achas? É, lá em Norte. O Ináte, o Ináte, é possível aquecer com a música e tudo. Tu és Presidente da Casa da Madeira há quanto tempo? Já há três anos. Há três anos. Estás a gostar então, pá? Estou, estou, estou. Isto é um pouco cansativo para nós, para mim e também para a adoração. Mas uma coisa que tem, que goste, que sente, é sempre o calor da nossa comunidade. Como lá em cima, a gente começa hoje em junho, o nosso parque, este ano abre em junho e fecha em setembro. Mas todos os eventos que a gente tem lá em cima, a comunidade vem lá. Pois. E sempre tem aquela oportunidade de falar com muita gente. Ouvir as suas histórias da sua vida e sendo contente com isso. E ver que a nossa comunidade é uma comunidade muito orgulhosa para ser português. E particularmente madeirenses, porque vocês devem ter muito orgulho. Vocês têm um clube e têm um parque, que são os únicos aqui na nossa comunidade, aqui no Ontário, que tem, não é? Só isso é, estão de parabéns por esse motivo, que aquela região tem realmente, tem pouca gente cá, mas tem feito muito. Mas o parque também é nosso, é nosso, é na nossa comunidade portuguesa. Não é só da Casa da Madeira? Não é só da Casa da Madeira. É tudo bem-vindos e uma coisa aqui no meio disso, esta comunidade apoia a nossa casa, apoia eu como presidente, vem às nossas festas, na casa e no parque. E gosto de ver as sorrisos na cara, e gosto de ver aquela folia durante o dia. E gosto da comunidade. Eles estão no meu coração e sou português, ainda faz diferença da Madeira, dos Açores do Continente. Somos tudo igual. Ótimo, assim é que é. Este fim de semana vai acontecer no Madeira Parque, um evento com a tradição madeirense, o dia de Nossa Senhora do Monte. Nossa Senhora do Monte, sim. Não é? E vai ter lugar no Madeira Parque. E antes de mais nada, eu queria dar as condolências a todas as pessoas da Madeira, porque houve aquela tragédia com aquela árvore que caiu e que matou 13 pessoas. Vamos diferir de 50 pessoas. 50 pessoas, é. Muito, muito infeliz que isso acontece. Obrigado pelas suas palavras e também obrigado à nossa comunidade, que... Especialmente eu recebi-te o fenêmenas de condolências e sei que na hora de preciso, nós estamos sozinhos, estamos juntos. Exatamente. E por isso tudo, obrigado. E acredito que o que aconteceu não vai parar a nossa fé. Of course, não. E não vai deixar a nossa fé mais forte. Mais forte, exatamente. E com isso, também, as minhas condolências para as famílias de lá e que a vida vai continuar e sempre no nosso coração a vontade. Absolutamente. Não, este fim de semana da celebração da Nossa Senhora do Monte é um evento que tem lugar sábado e domingo. Sábado e domingo. Explica-me lá o que é que vai acontecer no sábado, por exemplo. O sábado, o nosso parque vai abrir às oito horas, as portas, às oito. Entretanto, a metade das coisas vão começar lá para as seis. Durante o dia, muita gente vai vir. Fazer os seus piqueniques, não é? Fazer os seus piqueniques, fazer os seus campismos, começar a uma espetada, malassada, as rífeis, mas para relaxar e estar o seu lugar para fazer campo. Lá para as sete e tal, penso lá para as sete e tal, sete e meia, vamos começar a nossa missa e a honra da Nossa Senhora de Fátima. Entretanto, vai-se ter a missa dita pelo Sr. Padre Rezentos, Sr. Monsenhor Rezentos. Ótimo, Sr. Rezentos, sim. Quando a missa acabar, a gente vai fazer a nossa posição de velas, Nossa Senhora de Fátima, também acompanhada para a banda líder de Brampton. De Brampton, muito bem. A gente vai estar uma volta ao parque e com a banda acompanhar a gente. Ótimo. Depois da missa acabar, entretanto, a gente está se pensando uma hora. A gente começa-se com a nossa rumagem, a oferta do bazar, o leilhão. Acabando isso tudo, vamos direito à música. A gente tem o Dércio Gonçalves, que vai atuar. Vai estar lá no sábado. No sábado. E tem a Jéssica Vidal. Entretanto, vão por eles primeiro. E depois, para acabar a noite, a gente tem-se uma banda vindo da Madeira. Os Lords? Os Lords. Os Lords vêm só da Madeira. É uma banda muito tradicional. Eles brincam nas festas quase todas lá. E a gente vai se trazer uma coisa diferente. Um ambiente diferente, uma música diferente. E trazer as músicas, as cantigas que é cantada naquelas reeles, aqui. Ok. Uau. Melhor do que eles. Só vão ter música sábado e domingo, não é? Sábado e domingo. Domingo o tempo mais vai acontecer durante o dia. Domingo. Também há portas, já vai estar às oito da manhã. Uma hora e meia vai ser na nossa missa e na hora da Nossa Senhora do Mundo. Também a banda líder, Brampton, vai fazer acompanhar a posição. Entretanto, quando tudo acabar, através vai-se a nossa música. O Décio vai estar neste dia. O Real. A entrada é gratuita? A entrada é gratuita. Só aberta a toda a gente este fim de semana. Não há razão que ninguém pode ir. Não, não há. E vai haver toiros durante o fim de semana? Este fim de semana não haver toiros. Não há toiros este fim de semana. Infelizmente, não vai ser a parte deste evento. Yes, pois. Como eu disse. Exatamente. Isto é um evento mais religioso. A gente já faz muitas toalhas lá em cima. E gosto. E gosto de ver aquela gente. Como eu sou madarense e tenho as minhas tradições, tudo tem nossas. Mas eu gosto de ver, eu gosto de meter, eu gosto de estar lá nas tradições das outras comunidades. Toiros na Madeira nunca vi nenos ainda. Nunca sabe. Nunca sabe. A pessoa mais brava que eu vi na Madeira foi o João Jardim. É que é isso. Eu acho que ele não era ganadeiro. Não. Não. Olha, eu agradeço. O teu clube Casa da Madeira está aberto também durante esta época ou está fechado agora? E ademais estou concentrado no parque. E depois quando acaba? A gente fecha. Este ano a gente fechou no dia 27 do meu aniversário. Durante o inverno, o verão. Desculpe lá. O verão. A casa está encerrada. A gente passa o fim de semana lá em cima. Pois. O fim de semana o verão inteiro lá em cima. E uma coisa que eu posso dizer, e quero também dizer obrigado a esta geração, que trabalha tanto para a nossa casa. São muito alegres. Alegros. Mas também não só a nossa geração. E quero também dizer obrigado a todas as gerações das todas as casas aqui. E a eles que trabalham para a gente como presidentes. E a eles que trabalham para a nossa comunidade. E dá contoação na nossa tradição. Ótimo. Não, eu concordo contigo. Isso é verdade. E só a cabeça. Mas eu sou o coração. Muito bem. E o coração. A cabeça não trabalha se o coração não bater. E é verdade. Não é? Olha, muitíssimo obrigada por teres vindo até ao estúdio de Gente da Nossa. E também, mais uma vez, pessoalmente, obrigado aqui de Gente da Nossa ter realizado o seu piquenique lá no Madeira Parque. Foi um prazer estar lá com todos. E espero-te para o lado. Ok, está bem. Só se o Fernando estiver lá. Vai estar lá. Vai estar lá. Ok, está bem. Vai estar lá. Ok, obrigada. Obrigado. Até à próxima. Vamos continuar com o programa de Gente da Nossa. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses já há 25 anos em Hamilton, têm sempre carne fresca e grande seleção de produtos portugueses. Aberto 7 dias por semana com saltos semanais, pratos diários e frango na brasa nos fins de semana. Procure chouriço e marcela de Alves Mites na sua loja local.